Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terrassiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como deixar os pés super macios como pés de bebê. Hum, mergulhe os pés em água morna por cerca de 10 minutos. Sua pele ficará mais macia e fácil de esfoliar. Você tem uma banheira para deixar o corpo inteiro de molho? Melhor ainda! Caso não, encha um balde ou uma bacia com água morna e coloque os pés de dentro dela. Costuma ser mais fácil esfoliar a pele quando ela está macia e quentinha, eis a importância do balde com água morna. Se estiver com os pés doendo muito, coloque 300 gramas de sal de Epson na água. Ele ajudará a aliviar as dores musculares. 2. Seque os pés com uma toalha. Não deixe os pés úmidos, pois isso os torna mais vulneráveis a fungos. Com uma toalha, seque os pés assim que tirá-los da água. Não se esqueça de secar entre os dedos. Essa etapa é importantíssima, principalmente para quem tem mais tendência a ter pé de atleta ou fungos nas unhas. Caso a possibilidade de fungos nos pés seja um motivo de preocupação, use um secador de cabelos no modo ar frio para secá-los rapidamente assim que sair do banho. 3. Esfolie os pés com uma pedra pomes todos os dias. A pedra pomes ajuda a remover células mortas e previne contra calos. Após sair do banho, esfregue a pedra delicadamente nos calcanhares, no tornozelo e na lateral externa dos dedões. Passe a pedra pomes nos pés usando movimentos circulares. Se não tiver a pedra em casa, use uma lixa própria para pés. Dê essa atenção especial a cada pé por alguns minutos. Para não ferir a pele, não esfregue a pedra pomes com muita força. Caso não tenha uma pedra pomes, use sais de banho para esfoliar os pés. Para fazer um sal de banho caseiro, misture 130 gramas de sal e 2,5 mililitros de óleo essencial. 4. Lixe as áreas mais secas e grossas dos pés. É possível que você tenha acúmulo de pele nos dedos e nos calcanhares. Caso perceba que a pedra pomes não está surtindo muito efeito nessas áreas, use uma lixa, sempre com delicadeza. As lixas são mais abrasivas que a pedra pomes. Cuidado para não exagerar na força. Comece fazendo movimentos lentos e vá calibrando a velocidade e a força. As lixas de pé funcionam muito bem em calos. 5. Hidrate os pés com loções ou cremes. Os pés não secretam óleo e, portanto, não podem se auto-hidratar. Depois de banhar, esfoliar e secar os pés, aplique um hidratante neles. Você é muito susceptível às frieiras. Então não passe hidratante entre os dedos. Afinal, os fungos crescem em ambientes úmidos. Lembre-se de que usar cremes ou loções hidratantes deixa os pés escorregadios. Cuidado para não cair ao andar descalço com os pés ainda com o produto. 6. Use vaselina para deixar as unhas mais hidratadas. Passe uma fina camada de vaselina nas unhas todas as noites para deixá-las mais maleáveis e saudáveis. Quando o tempo está seco, as unhas podem ficar ressecadas, duras e até mesmo quebrar. Para não sujar a roupa de cama com vaselina, durma de meias. Até as cutículas ficarão mais macias e fáceis de se retirar. 7. Use uma máscara para os pés se precisar de uma hidratação intensa. Caso esteja com os pés muito secos ou calejados, talvez seja bom aplicar uma máscara rejuvenescedora. Depois de esfoliar e hidratar os pés, misture 60 gramas de purê de abóbora, 1,5 gramas de canela e 60 mililitros de iogurte integral. Aplique a mistura nos pés e a deixe agir por 15 minutos. A canela ajuda a amaciar a pele, enquanto o purê de abóbora ajuda a aliviar as dores e dar brilho aos pés. Não precisa aplicar a máscara todos os dias, deixe-a para os dias mais difíceis e para o inverno. Sabe quando você passa o dia inteiro trabalhando sem parar, andando para lá e para cá? Esses são os melhores dias para se aplicar a máscara nos pés. 8. Trate os calos com esfoliação e hidratação. Além de serem um desconforto, os calos podem causar dores nos pés. Lixe-os com a pedra pomes após mergulhá-los na água morna por 10 minutos. Vá lixando delicadamente os pés, em seguida, aplique um hidratante. Repita esse procedimento todos os dias até se livrar dos calos. Caso tenha diabetes ou sinta muitas dores nos calos, consulte um dermatologista. 9. Caso tenha bolhas nos pés, cubra-as. É comum que surjam bolhas nos pés quando não se usa meias e sapatos adequados e do tamanho certo. Caso você tenha bolhas nos pés, cubra-as com um band-aid para que estourem e drenem naturalmente. Caso elas estejam roçando nos sapatos, use um protetor adesivo para diminuir o desconforto. Se a bolha for muito grande ou dolorosa, talvez seja bom furá-la você mesmo. Esterilize uma agulha com álcool isopropílico e com cuidado, fure a bolha para que ela libere o líquido. Se você vir pus ou sangue na bolha, pode ser que ela esteja infeccionada. Procure um dermatologista imediatamente. 10. Proteja os pés com meias e sapatos. Andar descalço pode maltratar os pés e ressecá-los novamente. Quando for sair de casa, vista meias e sapatos confortáveis. Dessa forma você mantém os pés macios. Use sapatos do tamanho certo. Se forem muito apertados, eles podem causar bolhas e calos. Dê preferência às meias de lã ou algodão, pois elas ajudam a manter os pés secos. Dicas! Você não ficará com os pés lindos e macios da noite para o dia. O cuidado diário é que trará resultados a longo prazo. Bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo, aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente vocês podem nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo!